Eu sou sinistro Eu sou sinistro Um cara interessante Esculacho seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que profano Não conseguem me esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não conseguem me esquecer Ó o pente, ó o pente, ó o pente O pente, ó o pente, ó o pente O unhose e o mariano Vem na sequência do pente Ó o pente, ó o pente, ó o pente Ó o pente, ó o pente, ó o pente É um toço e o frango Vem na sequência do pente Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é o lance Traição é traição Traição é traição Romance é romance Amor é amor Amor é amor E o lance é o lance Amor é amor 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 Ó o pente, ó o pente, ó o pente Amor é amor Ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente O unhose e o mariano Vem na sequência Ó o pente, ó o pente, ó o pente, ó o pente Ó o pente, ó o pente, ó o pente É um toço e o frango Vem na sequência do pente Sou foda